Fala, galera! Estamos aqui novamente em outro vídeo do canal. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o Parque Phoenix. É o maior parque que temos aqui na Irlanda, em Dublin. E eu vou mostrar um pouco aqui da variedade da natureza, de árvores e também de animais. Bora lá! Parque Phoenix Tchau, tchau. 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 O parque é enorme pessoal, aqui é outra parte, já ao lado do Monumento Wellington, vou tentar aqui abaixar a luz para vocês verem. Aqui é o pé dele e aqui já é a continuação do outro lado. Tem bastante verde para o pessoal sentar, fazer piquenique, aproveitar os dias que ainda estão quentes, que a gente ainda está no verão. Tchau. 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 Tem a máquina, um trator, que faz aqui o corte da grama, porque às vezes fica grande. E ele já deixa nesse esquema aqui, a máquina pega toda a grama junta e já amarra e vai juntando assim ao redor, para depois ser retirada. Tem até uma pessoa ali em cima, bem legal. E ali ele está fazendo o corte da grama, e a outra máquina que já está aqui na frente, ela faz esse processo de juntar tudo e amarrar. E aí fica bem aberto o campo, com a grama bem baixa. E os animais também ali, do outro lado. Tchau. 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 Vou contar uma experiência que aconteceu, que eu achei bem legal. Um grupo de italianos passando, indo procurar as gazelas, né, o deers. eles me perguntaram se eu cheguei a ver, eu falei que sim que eles poderiam continuar. E eu falei, é uma expressão brasileira e eles daram risada. Esse aqui todo a vida, eu falei como a head all your life. Eles começaram a rir bastante Porque eles conseguiram entender Que estava bem distante ainda De alcançar as gazelas Então você vê que as expressões brasileiras É mundiais E caso você queira contribuir Para que o canal continue criando conteúdos Torne-se membro do canal Assim, além de ajudar o canal Você tem benefícios exclusivos Como selos de participação Que recebe por períodos Emojis exclusivos do canal Além do reconhecimento Como membro do canal em um dos vídeos Além de conteúdos Antecipados e conteúdos Exclusivos para membros Então torne-se membro E além disso, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar Os vídeos Até o próximo vídeo pessoal